Eu sou o céu, eu sou o ar Estrela, mar, areia, pedra e flor Eu sou o rio, a luz e o vento Eu sou a terra, eu sou nuvem Eu sou o sol, a vibração Do infinito espaço entre a razão Eu sou as cores e as sombras Eu sou a calma no olho do furacão Eu sou o bicho, arco, iris Eu sou o amor 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 Eu sou o amor